O Esquadrão Suicida é um filme da DC dirigido por um diretor da Marvel, pelo James Gunn, de Guardiões da Galáxia 1, 2 e do futuro terceiro filme. E com a sua vinda para Warner Barra DC, ele trouxe 10 atores da Marvel junto com ele. Mas você sabe quem são esses 10 atores? Se não, nesse vídeo você vai descobrir e cuidado com os spoilers. Então se prepare aí, porque esse vídeo promete! Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Pedro e sejam muito bem-vindos ao canal do Goodnerd. E bom, já vamos começar falando sobre um dos atores mais fáceis de reconhecer aqui nesse filme, o ator Michael Rooker. Michael já apareceu em outros dois filmes da Marvel, Guardiões da Galáxia 1 e também Guardiões 2, interpretando o Yondu, o pai, entre aspas, ali do Peter Kuehl. Ele iria aparecer em Guerra Infinita, porém, infelizmente, a Mary Poppins acabou falecendo no segundo filme e... Eu sei. Eu sei que você chorou com a morte dele. Já aqui em O Esquadrão Suicida, Michael interpretou o personagem Savan, ou o sábio, um vilão da DC que aparentemente odeia pássaros e que também morre aqui nesse filme, só que agora, de maneira bem inusitada, de maneira bem engraçada, com um pássaro comendo o seu corpo. Velho, que sensacional! Já que falamos sobre o Guardiões da Galáxia 2, nesse filme a gente tem uma pequena participação especial do ator Sylvester Stallone, o Rock, o Rambo, onde ele interpreta um personagem chamado Stakar Orgord. Eu acho que eu falei o nome dele errado, mas eu falei mil perdões, aparecendo em apenas algumas cenas, mas veja sim, foi bem legal ver ele aqui nesse filme. E em Esquadrão, ele é o dublador original, é a voz em inglês, do Tubarão Rei, do Nanaui, e a combinação da voz do Stallone com o Nanaui foi simplesmente perfeita. E falando no Tubarão Rei, como eu disse, a voz dele, a dublagem dele é do Stallone e tal, tá tudo certo, porém, ele foi interpretado ali nas gravações, fazendo a captura de movimentos pelo ator Steve Agui, que foi dito por várias pessoas ser a pessoa mais engraçada e mais gente boa do set. Steve também esteve em Guardiões da Galáxia 2. Sim, os dois atores, que foram o Tubarão Rei em Esquadrão 2, atuaram juntos anteriormente em Guardiões da Galáxia 2. Velho, qualquer semelhança é uma mera coincidência, onde ele interpretou o personagem Gaff, um dos amigos barra saqueadores, ali do Teaser Face. Teaser Face, cara, até hoje, eu dou risada com esse nome. Dando uma pausa nos atores que também atuaram em Guardiões da Galáxia, tem o ator David Dalsmachon, o Bolinha, o Polkadot Man. David apareceu anteriormente nos dois filmes do Homem-Formiga, interpretando um dos amigos barra com passos, ali do Scott Lang, e é uma pena que, aparentemente, ele não vai estar em Homem-Formiga 3, mas tomara que sim, ele esteja porque, pô, eu gosto pra caraca dele. E, além de Esquadrão 2, David apareceu em outras três produções da DC Comics, sendo elas Batman, Cavaleiro das Trevas, a série Gotham e a série The Flash. Bom, como eu disse, o James Gunn é um diretor da Marvel que foi para a DC. E nesse filme, tem uma participação especial de um diretor barra ator da Marvel em um filme da DC, que é o Taika Waititi. Taika dirigiu o Thor Ragnarok e também Thor Amor e Trovão, e também interpreta o personagem Korg no MCU. Já aqui, em Esquadrão 2, ele interpretou o pai da Cleo, o pai da Caça-Rato, em duas cenas bem fofinhas e bem emocionantes. Não sei se você lembra, mas, anteriormente, Taika já tinha aparecido em outro filme da própria DC Comics, o filme Lanterna Verde, lá com Ryan Reynolds. E aí, lembra dele aqui nesse filme? Já virou praticamente padrão. Todo filme do James Gunn, principalmente filme de super-herói, o seu irmão, o Sean Gunn, faz uma participação especial, ou melhor, está no elenco, na maioria das vezes, interpretando dois personagens. Em Guardiões 1, 2, Guerra Infinita e Vingadores Ultimato, ele interpretou o Kraglin, um dos saqueadores da tripo do Yondu e tal, e também interpretou o Rocket. Foi ele que estava ali debaixo da roupa, fazendo a captura de movimentos do Rocket em todo o filme que ele apareceu até agora no MCU. E aqui, em Esquadrão 2, ele também interpreta dois personagens, sendo um personagem real de carne e osso e outro de CGI. O primeiro foi o Homem Calendário, que aparece no comecinho do filme, ali na prisão, em uma cena bem rapidinha, e também foi ele que fez a captura de movimentos para o personagem Weasel, o Doninha, que, na minha opinião, depois do Tubarão Rei e da Caça-Rato, foi o melhor personagem aqui desse filme. Falando em ator que interpreta um personagem em CGI, em Guardiões da Galáxia, tem o ator Nathan Fillion, que deu a voz a um monstro que aparece em uma cena da prisão, lá no primeiro filme. Ele iria voltar para Guardiões da Galáxia no segundo filme, interpretando agora um outro vilão, o Magnum, porém, acabou sendo cortado na edição final. Já em Esquadrão 2, ele interpreta o personagem T.D.K., que tem aquele poder bizarro de tirar os braços do seu corpo e também morre de maneira bizarra, mas, mesmo assim, a sua participação nesse filme foi bem engraçada. Essa próxima atriz não teve um papel tão grande de grande destaque como os demais atores aqui desse vídeo, mas está nos filmes e é isso que importa, que é a atriz Mikaela Hoover. Mikaela apareceu primeiramente em Guardiões da Galáxia 1, interpretando uma das assistentes, ali da Nova Prime, em uma cena bem rapidinha, e, seguindo essa mesma linha, ela apareceu aqui em Esquadrão 2, interpretando Camila, uma assistente do Major Soares, também em uma pequena participação, quase imperceptível. Como eu disse, as participações são bem pequenas, mas ela está no filme e, pô, é isso que importa. Outra atriz que também fez uma pequena participação especial aqui em Esquadrão 2 foi a atriz Pong Clemente F. Perdão se eu falei o nome dele errado, mas esse aqui é muito complicado. Pong, pra quem não se lembra, interpretou Amantes em Guardiões 2, Vingadores de Guerra Infinita, Vingadores Ultimato e vai também estar em Thor 4 e também, claro, em Guardiões da Galáxia 3. Já aqui, em Esquadrão 2, ela aparece bem rapidinha, em uma cena de 10 segundos, ali na balada. E aí, quem percebeu ela aqui nesse filme? Por último, eu deixei ele, um dos melhores e mais importantes atores aqui desse filme e também da atualidade, o Idris Elba. Idris interpretou lá na Marvel, o Heimedon, na trilogia do Thor e também em Vingadores de Guerra Infinita. Já aqui na DC, em Esquadrão Suicida 2, ele foi o Bloodspot, o sanguinário, que, pô, todo mundo gostou dele e, claro, do seu personagem. E talvez, ele volte a ser o Bloodspot em algum filme ou em alguma série, como tem alguns rumores indicando. Co-autor ou co-atriz da Marvel que apareceu aqui em Esquadrão 2, você não sabia até ver esse vídeo. Comenta aqui nos comentários. Curtiu o vídeo? Deixa o like e o joinha aqui embaixo para ajudar a gente de coração. Muito obrigado. E se você é novo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para mais vídeos como esse aqui, mais curiosidades sobre os atores de Hollywood, mais notícias, análises, reviews e muito mais sobre filmes e séries. Beleza? Mas foi isso e eu te vejo na próxima. Valeu, falou e fui!